Fala senhores Boa tarde agora já né Seguinte Primeiro vídeo agora que eu vou fazer pra vocês Disso ó iFood Certo? Então vamos lá, eu tô falando com o Elitor aqui Pra gente se trombar Vou tirar a localização Já vou deixar o iFood já nos esquemas Seguinte rapaziada Pra quem não tá entendendo nada Eu Tô desempregado e agora tô no iFood Fazendo algumas entregas É Os vídeos anteriores vocês viram Na verdade vocês observaram Eu com outro retrovisor Eu já comprei o novo Na DT Motopass, certo? E é o seguinte Vamos pra as entregas Hoje é terça-feira Terça-feira de carnaval E tem uma meta do iFood É De você fazer quatro rotas E receber oitenta reais A partir do meio-dia Até as três horas da tarde, certo? Então vamos tentar buscar essa Essa promoção aí Se Deus quiser A gente vai conseguir gravar pra vocês aí O tanto que a gente Vai ganhar Fechou? Pô rapaziada Vamos lá Mano Estamos chegando já no ponto de encontro aqui Certo? Junto com o parceiro Uma coisa que muita gente Estava me questionando no Instagram É porque eu tô gostando Bastante coisa das entregas No Instagram Então me acompanha lá Mano ArrobaGustaOficial Certo? E rapaziada O que que eu vou falar pra vocês Mano Muita gente tava questionando Pô Gustavo Como é que você faz pra saber Tipo Certa localização O que é melhor E etc Bom rapaziada Você começa a perceber As localizações Por pontos de restaurantes Tá ligado? Tipo Aqui na Aqui em Pinheiros Vila Leopoldina Tá ligado? Tem bastante coisa Então você vai De acordo com isso Tipo Eu e o Wellington A gente fica bastante na Paulista Na Vila Madalena Vila Leopoldina E sabe Tipo Lapa Por aí Então são lugares Que você consegue Ter um Um foco muito grande De restaurante A Lapa Ela tem muito restaurante Muito restaurante É Nós estamos falando aqui De iFood Tá rapaziada O Uber Eats E outros aplicativos Que eu ainda estou entrando Né Eles são diferentes Tem várias localizações Tanto Tem bastante Uber Eats Lá perto de casa Onde eu moro Em Cri Tua Então são Tipo São bem diferentes Tá ligado? O iFood Ele começa a pegar Depois que eu passo Da ponte do Piquiri Tá ligado? Depois que eu passo Pra ponte do Piquiri Na parte da Lapa Ele começa a pegar E aqui também Tá ligado? Então é É bem suavão Mano Existem duas classificações Pra quem não sabe O nuvem É tipo eu aqui Tá ligado? Você anda E vai pegando De acordo com a localização Que você está pegando Tipo o que você está rodando Na verdade E o AL Ele fica fixo Num restaurante só Tá ligado? Ou ele só fica fixo Em restaurante É... E você tem que cumprir o horário Tá ligado? Isso que é embaçado Aqui no iFood Mano Eu entro a hora que eu quiser E saio a hora que eu quiser Vamos logar aqui Rapaziada Já está logado? Já já Antes que eu saia de casa Já passou Aí rapaziada Eu loguei Não, eu tenho Digital O meu é na digital É aqui É o Samsung PES Alguma coisa assim Vamos lá pra Lapa Lapa? Lapa Depois vai pra Polista Rapaziada A gente vai encostando aí Quando chegar uma entrega Eu dou um papo pra você Aí rapaziada Não chegou pra mim Mas chegou pro Pro parceiro Então a gente vai acompanhar A gente com ele Certo? O que normalmente A gente sempre faz Encostar aqui no cantinho O pessoal tá parando Aí ele pega o endereço Rapaziada Pega o endereço de parada E depois tem o endereço Que é a entrega Normalmente aqui na Polista É bem pertinho Tipo 1km Vamos ver Isso aí rapaziada Eu vou pegar pelo Waze Aqui mano Ele pegou o endereço A internet dele tá Bulgada Próxima direita Vê se melhorou aí Tá no E ainda? Vai reiniciando Então Por enquanto Vai pegar essa rua Aí o povo do carnaval Aí rapaziada Chegou um aqui pra mim Vamos lá Ele vai entregando Eu já vou puxar a minha aqui Chegou aqui pra mim Cachorro Bora lá rapaziada Vou mostrar pra vocês aí Como é que é Olha o quanto de buraco mano Nossa Mas meu Eu fico muito puto Quando eu vejo buraco assim Estamos chegando já Santos Suco Vamos ver Passa da menininha Ah Santos Suco Já vamos dar um Cheguei aqui Já 2599 Esse é o pedido Então acompanha aí Rapaziada Pegamos aqui Dois sucos Eu tô com um cagaço Porque eu não coloquei dentro da bag Eu coloquei fora Tá ligado E uma das coisas que eu odeio É ouvir comentário Dos clientes Tipo Nossa Já nem Tá mais gelado Ou Nossa Já até esfriou Só que o maluco Me pede dois sucos Aí eu vou colocar na bag Dentro da bag Não Qualquer balanço O chupo cai Aí ó Abre Já era A culpa não é minha Tá vambora Vamos A 4KMs daqui Tá soa bom Vamos só tomar cuidado Com os buracos Na moralzinha A 4KM 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 É como esse prédio Número 1 2052 2044 2052 Pode passar, né? Isso aí, rapaziada. Vamos chegar aqui Vamos entregar Sempre leva o celular Toma, mestre. Tem que entregar pra Simone Isso. Beleza Pronto? Entrega pra Simone É só entregar? É só entregar, Simone e Murat Obrigado, senhor Obrigado, senhor Isso aí, rapaziada Taxa foi 9,61 É isso aí, rapaziada. Chegou mais uma aqui pra mim Aí, aparelou Aí, rapaziada Entre essa semana e a próxima Já vem o projetinho 150 Aí eu não vou mais sofrer, velho Aí a bicha vai ter força Aí eu vou tentar, inclusive Ver se eu pego um pacotinho aí zica E tentar pegar por uns Pegar o comando E o pistão Tá ligado? Aí fica zica, hein Motorzinho 150 Carburado Com comando esportivo Maluco, ficou bruxo com isso, mano Vou pegar aqui, rapaziada Pera aí Isso aí, rapaziada Já acabamos de pegar aqui O pedido Certo? Vamos ver esse negócio Bora Vamos embora Vou tentar dar uma regulada nessa embreagem, mano Porque É regulagem, não é disco, mano É acquiring tocando É Vamos lá. 7,9 5,9 6,8 7,9 7,9 7,9 8,9 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 9,9 9,9 9,9 9,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 11,9 12,9 11,9 11,9 12,9 11,9 11,9 12,9 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